Top Náutico Pesca Dinâmica. Oferecimento M&M Náutica, a maior loja náutica do sul do Brasil. Toda vez que for navegar ou mudar de pesqueiro, é o conselho que você use para a sua segurança, colete salva-vida. E o melhor colete salva-vida que você encontra no mercado é este, da Rios e Mares. Ele tem aqui o zíper, fechinho com zíper, bem tranquilo de você trabalhar. Você fecha aqui, daí tem três fechos de segurança. Um, dois, três. E ainda tem mais o quarto cinto que você passa entre a virilha, para o colete não sair para fora. Se porventura você cair desmaiado da água, tem mais um item importante, que é o protetor de pescoço. Você sempre vai ficar com a cabeça para cima, então navegue com segurança, sempre usando o colete salva-vida. E o melhor colete fabricado no Brasil, Rios e Mares. Se você é comerciante e ainda não trabalha com esse colete, está perdendo tempo e dinheiro. Porque esse colete é o mais vendido do Brasil. Exige o melhor. Está aqui a marca. Vamos cuidar da nossa segurança. O Diego também está com o coletinho. Esse colete da Rios e Mares, gente, tem uma vantagem. Ele tem três cintos e o teu quarto cinto que você passa entre as pernas, para não escapar do corpo. Ele tem esse protetor de pescoço, que também é flutuante. Então se você cair desmaiado na água, sempre vai manter a cabeça para cima. Então se você cair desmaiado na água, sempre vai manter a cabeça para cima.